Música Quer ficar por dentro das principais notícias da UFSM? Fique conosco, começa agora o Redação TV Campus. Nesta sexta-feira, a Sessão Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, a Sedufism, comemora 25 anos. O sindicato foi fundado em 1989, oito anos após a criação da Associação Nacional dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andes. A Sedufism surgiu como uma necessidade de representação sindical após a Constituição de 1988. A comemoração vai ser lembrada no dia 20 de novembro na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em dezembro, os filiados ao sindicato vão ser presenteados com um DVD que conta a história da entidade. A TV Campus parabeniza esse movimento sindical tão importante não só para a UFSM como para a Santa Maria. Neste final de semana, acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 10 mil alunos realizam as provas no campus da UFSM. O exame integra 20% da nota do concurso vestibular 2014 da Universidade. O campus da UFSM será uma das sedes das provas do Enem em Santa Maria. Os alunos vêm se preparando para as provas desde o início do ano, mas nesta semana eles intensificaram a preparação. A gente orienta que a partir de sexta agora, sexta, início de sábado, eles larguem tudo, eles vão descansar. Porque a gente sabe que a prova do Enem é uma prova muito extensa, é uma prova com muito texto, muito cansativa. Então é uma prova que o aluno precisa estar bem descansado para realizar. Então a gente orienta que o aluno seja bem descansado para a hora da prova, para poder realizar a prova com maior qualidade, para não chegar lá pelas últimas questões, pelas que são 70, 80, já estiver muito cansado. Então é mais ou menos essa orientação que a gente dá para os nossos alunos. Os alunos que realizarem a prova do Enem poderão tentar ingresso em universidades através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Conquistar uma vaga na universidade é o sonho de muita gente que faz o Enem, que se tornou um exame obrigatório para a entrada no ensino superior em todo o país. Olha, eu acho que é uma prova mais difícil e bem mais elaborada do que as outras provas, tipo o vestibular que a gente faz. Como ela integra muito os conhecimentos, eu acho que vai ser uma coisa interessante. Só que como eu perdi a chance de ter feito no primeiro e segundo ano, vai ser a primeira experiência com o Enem. Então eu estou esperando que seja possível de ser feita. Eu espero que a prova seja acessível, porque a gente vem se preparando para ela já faz algum tempo. E com essa história de a UFCM adotar o Enem como forma de ingresso, assim, tipo, eu acho que a prova vai estar bem difícil, mas eu espero que a gente esteja preparado. Estou estudando bastante desde o começo do ano, né? E eu acho que vai ser tranquilo o Enem, né? Porque ele não costuma ser uma prova tão difícil, é uma prova mais interpretativa também. Então eu não tenho muito medo quanto ao Enem, né? A prova do Enem será aplicada no sábado e no domingo e é constituída de 90 questões em cada dia, além da prova de redação. No sábado, os alunos terão 4 horas e meia para realizar a prova, a partir da 1 da tarde e com abertura dos portões ao meio-dia. No domingo, são 5 horas e meia, também com o início à 1 da tarde e abertura dos portões ao meio-dia. No domingo, os alunos também farão a prova de redação, que tem grande influência na pontuação final do candidato. Mas aí sempre orienta que ou o aluno no segundo dia, que é o dia da prova de redação, ou ele realize antes a redação, no momento inicial, para que ele não perca tempo, ou ele reserve pelo menos uma hora do final para a redação, né? Pelo menos, né? Para que ele não faça uma redação correndo, para que ele não faça uma redação ruim, para que ele não reserve 10, 15 minutos para a redação, porque isso tende a ter uma redação ruim, né? E que ele vai zerar. E a gente sabe que a redação zerada é excluído da prova, ele não vai passar, ele vai ser deixado de lado nessa seleção. O tema da redação é sempre um dos maiores mistérios do Enem. Os alunos estudam desde temas da atualidade até temas gerais. Já que teve eleição esse ano, teve copa esse ano, e tem aquele problema da água em São Paulo, então acho que o que era um desses pode ser um tema muito viável. Eu acho que vai ser alguma coisa com a Primeira Guerra Mundial, porque ela faz 100 anos, ou a ditadura, ou a morte de Vargas. Olha, talvez caia um pouco sobre mobilidade, mas eu não tenho muita opinião sobre a redação, porque é sempre variável, sabe? Pode cair qualquer coisa, então é melhor não estar em nada. No ano passado, o Colégio Politécnico da UFSM conquistou o primeiro lugar geral de aprovações no Enem do Estado do Rio Grande do Sul. O acesso pela faixa nova de Camobi em direção à Universidade será normal. No sábado e domingo, para não chegar atrasado no local de prova, é bom se planejar com antecedência para não ficar preso no trânsito. E neste domingo, a Romaria da Nossa Senhora da Medianeira também vai movimentar o trânsito de Santa Maria. Nesta edição, a expectativa é que mais de 300 mil pessoas participem de um dos maiores eventos católicos do Estado. A Polícia Rodoviária Federal vai mobilizar 31 policiais na Operação Enem Romaria, criada especialmente para este final de semana. O objetivo é fiscalizar e orientar o trânsito, facilitando o fluxo de veículos e pessoas e evitando acidentes. Com o tema Corpo e Emoção, o oitavo seminário Olhares Diversos e Contemporâneos acontece pela primeira vez na UFSM. A realização é do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, em parceria com o Núcleo de Pesquisas em Antropologia de Corpo e da Saúde da URGS, instituição que sediava o evento nos anos anteriores. O seminário acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro no campus. A programação traz palestras, mesas de debates, sessão de pôsteres e lançamentos de livros. O evento ainda conta com a participação de professores e estudantes de outras cidades, estados e países. Ele é aberto ao público e a inscrição pode ser realizada no dia da abertura. Mais informações no site olharesdiversos.wordpress.com A comunidade de Silveira Martins criou em setembro deste ano o Movimento Fica UFSM. Após boatos de que a unidade do município seria fechada por conta da baixa procura e o alto índice de evasão de alunos, a população criou o Movimento para buscar soluções. Atualmente, a unidade de Silveira Martins possui 206 alunos matriculados, enquanto pode comportar 1.500. Algumas das propostas do Movimento Fica UFSM já ganharam um apoio imediato da reitoria, que é a favor de manter a estrutura da unidade em funcionamento. Entre elas, está a implantação do Estatuto do Campus. O Movimento também vai sugerir a manutenção do curso de administração e também a criação de dois novos cursos de bacharelados, em Direito e também em Ciências Contábeis. Segunda-feira, dia 10, encerra o prazo para o envio de trabalhos ao primeiro Seminário de Dança, Contemporaneidade e Educação, o C-Dance, e o Encontro Estadual dos Pibides Dança. Os eventos acontecem nos dias 21 e 22 de novembro no campus da UFSM e no centro de Santa Maria. A programação pode ser conferida no edital que está disponível no site da UFSM. É isso aí. O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!